Boa noite gente, eu venho aqui, olha aqui pra mim, olha aqui no meu dedinho aqui em cima, isso, olha como se estivesse olhando aqui pra sua testa, pra cima, isso, olha pra esse ladinho de cá, por outro lado, pra baixo, pra cima agora, olha que reto pra mim, bastante a pitosa dele, né?